Música Moçada do BDM, olha essa traseira aqui moçada L200 Triton Sport Olha o símbolo dos 3 diamantes sobrepostos GLS Agora o Dimas Godoy Música E todos os tritonzeiros do canal vão ficar impossíveis de tanta alegria moçada Aí moçada, L200 Triton moçada Ai Dimas Godoy Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinoplo do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube moçada E moçada, pessoal pedi mais Triton, Triton Olha o que nós temos aí, uma Triton GLS Sport moçada 2018 Problema na onde moçada? No motor galera É aquecimento Neto, tá aquecendo Entre outras coisas, tá aquecendo Esse carro também é de Itabaporã Uma cidade a 200 quilômetros daqui Assim como aquela Hilux do nosso inscrito E agora, ela chegou agora de manhã aqui do Guincho E vamos fazer os... Como é que a gente fala? As consultas preliminares no carro Pra ver se a gente descobre o que que tá acontecendo moçada A princípio Barulho muito estranho no motor Certo? Segundo o histórico deles aqui Lá na cidade eles trocaram três turbinas Onde esse carro trabalha tem uma oficina E colocaram três turbinas E as três turbinas estouraram Então eles botaram no gui E eles trouxeram aqui porque também tá aquecendo Então a gente tem que descobrir por que que tá aquecendo Tem que descobrir por que que essas turbinas estão estourando E um barulho muito feio no motor moçada Só que o Fresh Neg aqui Deixa eu ver se ele tá aqui Ô Fred, tá partida pra nós ver aí Fresh Neg Não tá pegando Não tá pegando mais moçada Ele vai botar bateria pra carregar agora Olha o carregador da bateria aí moçada Carregador Style moçada Pensa num homem que trabalha Esse carregador moçada É aquele carregador raiz da bateria moçada Isso aguenta Já tamo lá chegando na hora do almoço Aí ele moçada Fresh Neg Então moçada A gente já tá aqui com o motor Tiramos a tampa de vaga Aquela moldura superior E já temos uma partida moçada Um barulho muito estranho Muito estranho E na passagem de aparelho Acusou fora do ponto Foi isso né menino chinês O menino chinês passou o aparelho dela E acusou fora do ponto Então a gente vai dar uma olhada aqui O que que ocasionou essa O motor sair do ponto moçada Se foi um balancinho que quebrou Ou alguma coisa do tipo Beleza moçada Então Triton Você vai fazer uma revisão de motor Essa aqui moçada vai ser brutal hein Brutal Vai trocar o óleo do câmbio Vai trocar o óleo dos diferenciais Vamos trocar tudo E claro Ver o que que tá acontecendo Com esse barulho do motor aí Beleza Então Para a alegria dos mites subcheiros Do canal L200 Triton moçada Eu não vou mostrar a porta dela moçada Que tem um símbolo na porta ali Tem um distintivo Então Vamos deixar Sem mostrar por enquanto Beleza Vou ver se eu cubro ali o distintivo Eu prefiro quando é carro assim Timbrado Não mostrar Beleza A gente não sabe Se a pessoa vai gostar Não vai Então moçada L200 Triton O Dimas Godoy Vai ficar impossível Vamos dar uma olhada no interior Dessa caminhonete moçada Aí Câmbio automático LGLS Não é mais top né Central multimídia Não tem comando de som do volante Enfim É um carro mais para trabalho Mas Tem o conforto do câmbio automático Ótima caminhonete moçada Como eu falei para vocês 2018 E vamos fazer Uma revisão Brutal Brutal moçada Beleza Então é isso aí moçada Dimas Godoy Josiane Ney Vlogs E todos os outros Aí pessoal Quem for os mitos subcheiros Vai se 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 identificando aí Nesses comentários Para mim ver se eu vou memorizando O nome de vocês Que às vezes a gente fala o nome De uma pessoa Ou alguns nomes E o outro Ah esqueceu de mim Também sou tritonzeiro Mas tá moçada A gente não é de propósito Beleza Mas vai falando aí Agora o Dimas Godoy Josiane e Ney Vlogs A gente já sabe Que são tritonzeiros O Dimas Godoy então Meu Deus do céu Uma hora dessa aí Ele deve ter dado pause No vídeo Só para ficar pulando E gritando De alegria Dentro da casa Fala aí Dona Sâmara Se ele fez isso Falou Moçada do BDM Vamos fazer aqui Um diagnóstico agora Do motor moçada Da compressão Dentro do cilindro Esse relógio aí Vai falar compressão Deixa eu pegar meio de lado Assim por causa do flash Pera aí moçada Não tá dando Eu vou desligar o farol Momento Melhorou aqui Moçada lá o relógio Vai menino chinês Vira aqui o relógio aqui Olha lá Agora que andou Andou um pouquinho Nem de cinco ali Tá vendo O relógio aqui O ponteiro Vamos ver agora O outro cilindro Agora pra você ver a diferença Tira a pressão desse aqui Olha a diferença Olha a diferença moçada Vai menino chinês Aí tá bom Olha lá moçada Quase Passou do cinco ali Tá vendo No reloginho aqui Tá vendo Aí Tá de cabeça pra baixo Aqui Mas tá pra vocês Verem aqui Do primeiro cilindro Não tem compressão Nenhuma Então tem que fazer Remoção do cabeçote A gente descobri O que que tá acontecendo Aí pra dar Essa falha Essa falta de compressão Do cilindro Beleza Então bora lá Moçada do BDM Aqui está O Fred Mercury Da águia É o Flash Neg Né Fez Neg Dá uma louca galera Aí Fez Neg Fala assim galera Aquele abraço Aquele abraço Manda aquele abraço Pro Dimas Godoy Aí Fala aí milionário Aquele abraço Dimas Godoy O Dimas Godoy gosta de Triton Vocês acreditam nisso? Que que você tem que falar pra ele Que ele gosta de Triton Moçada O Dimas Godoy Já tá quase um membro Da equipe já né Quem mandou ele falar Que ele ia ser Meu antagonista Agora ele aguenta Moçada Ele deve tá pulando De alegria Não tá uma hora dessa Então ele tá imaginando Lá na sala Como que ele tá alegre Na sala Imagina essa cena Muito bem moçada Flash Neck começou A desmontagem do motor Vamos ter que fazer O que agora moçada Remover o cabeçote Os bicos já mandamos Pro nosso laboratório De De bomba e bico Aqui É o alojamento Do filtro de ar Tá vendo moçada Olha só moçada Dá uma sujeira dentro aí Pessoal Não lava né Pra trocar o filtro É brincadeira Vai ser removido Isso pra lavar Flash Neck tá tirando aqui O radiador Tava com problema De aquecimento E vamos ver Remoção do cabeçote Vamos ver esse cabeçote Pra gente ver Qual que é dele Conforme for Tem que fazer o motor Ou fazer A parte de Enfim Vamos desmontar o motor Pra depois a gente ponderar Qual será o serviço Beleza moçada Então bora lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 os selos de lacre aqui ó nos parafusos porque se tiver mexido aqui o motor perde a garantia então sabe esse é o motor Olha que motorzinho moçada esse é o famoso da uns da uns da indústria motores menores embora com maior cavalaria com maior potência e esse aí é o da Triton moçada que vai ser trocado pessoal falou do valor de 70.000 para retificar o motor pois é moçada realmente é um valor absurdo astronômico inviável optou-se pela troca do motor está feita aí ó esse motor moçada tem aqui ó esse mecanismo embaixo aqui é o compensador de massa moçada o antivibrador do motor desse modelo né da Triton que a gente trocou colocou da Pajero tinha dois eixo balançador aqui na lateral certo esse aqui não esse aqui tá aqui embaixo ó o o mecanismo de antivibratório o motor totalmente de alumínio né bem levinho moçada a gente pegou ele em quatro aqui ó tiramos de cima de cima do caminhão sem auxílio da cegonha o motor aparentemente tá em bom estado a gente vê que é um motor pouco rodado agora tem que ir para o teste né moçada aí vocês perceberam tá sem cárter você colocar cárter colocar cano do cano o cano dos bicos colocar os bicos parte acessório toda a polia de dianteira mangueiras acessórios coletores tá vendo ó então já vai aproveitar esse motor e já vão descarbonizar as peças e aí a gente começa a montagem então na sequência moçada a instalação do motor novo motor na triton dois mil e dezoito que está aqui esperando a hora dele ir para o lugar para rodar novamente então é isso moçada chegou o motor aí ó neto quanto que foi esse motor moçada eu vou perguntar para o dono do carro mas na faixa de vinte mil vinte e cinco mil negócio assim eu vou ver com o dono do carro e avisamos vocês beleza e os mantenhamos informados o Mitsubishi triton dois mil e dezoito troca do motor moçada essa caminhonete que iniciou toda aquela a série de vídeos qual o valor do motor das caminhonetes dois mil e dezoito moçada foi por causa do orçamento dessa triton que a gente iniciou essa série de vídeos aí que inclusive a série a série mais famosa do BDM moçada se esse motor veio com certa carbonização vamos dar uma limpada nele para o cliente tá vendo ó o motor totalmente em alumínio e tá pronto aqui flash neck tirou a tampa de cima moçada para dar uma olhada olha como é que tá aparentemente moçada tá belíssimo estado motor vamos fazer o que eu vou colocar um óleo nele vou falar para o cliente andar mil quilômetros e voltar para fazer uma troca uma nova troca moçada então aquele orçamento lá que vocês viram das peças de setenta mil reais tá sendo feita a troca do motor beleza moçada então já ficamos assim ó tudo tudo certo e nada combinado moçada já colocou no suporte para a gente começar a montar vai colocar o cáleter colocar o bico enfim a parte interna do motor é tudo tranquilo moçada beleza então é isso aí a caminhonete tá ali no canto e o essa caminhonete moçada e ela é aquela que como eu falei já agora agora começamos a série de preço de motor na Mitsubishi nessa Mitsubishi aí vamos dar uma olhada lá flash neck que agora vai ter que fazer o que vamos pegar as peças vão pegar as peças do motor né que vão ser utilizadas mangueiras alternador cárter vamos lavar tudo isso aí para gente montar o motor agora moçada e o que sobrar vai para a famosa base de troca beleza então o motor como vocês sabem não foi feito moçada não foi o motor não foi feito aquele serviço e como eu disse para vocês principalmente na no quesito da da maroc teve alguém falou assim ah mas esse motor não estraga tanto assim ó gente a gente por causa desse motor que estragou verbequim biela bloco cabeçote a gente a gente fez uma série de preços das caminhonete 2018 com todas as peças que iam na triton para gente fazer uma comparação de preço é óbvio que cada motor funde de uma maneira beleza moçada as únicas duas caminhonetes que eram reais era triton que trocou o motor e uma raios 2018 que foi na fazenda e também já levaram o motor para lá já devem ter colocado aquele motor beleza mas no restante era só simulação simulação de preço para gente fazer um comparativo moçada beleza é pessoal tamo junto bora lá o motor da triton 2018 sendo preparado para voltar para o veículo e esta caminhonete ela sofreu um dano muito severo do motor que teve que obrigou a fazer a troca do motor não deu retífica então está já está aqui montado o flash negra está aqui no comando do ataque moçada olha o mesmo plástico do flash peg aqui ó já senti Masterchef então ao mesmo plástico flash neg lavou os parafusos aqui separados e outros parafusos aqui os suportes estão separados ali vendo tudo pronto aqui para receber o motor não sabe para receber o motor não para começar a toda essa 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 parte acessórios aqui mostrar do motor polia mangueira suporte e gr alternador motor de partida bomba d'água bomba hidráulica turbina tudo para voltar para o motor aqui agora beleza moçada então começou a remontagem do motor da triton que será trocado moçada é isso aí o Mitsubishi triton 2018 fazendo troca de motor moçada essa caminhonete é aquela que iniciou a nossa série de preço de motores começando com ela mesmo na casa de 70 mil reais peças mãos de obra retífica óleo e filtros moçada nesse caso aqui como desse valor o cliente optou pela troca do motor eu estou querendo mostrar vocês que o nosso protocolo moçada o cofre do motor foi lavado e vou resumir com duas palavras para bem a gente já lavou aqui o cofre do motor e vamos encaixar o bichão no outro lugar moçada tá aqui ele ó pronto chegou você viram dia que chegou na casa de madeira ali e agora está aqui ó montado moçada com todos seus suportes acessórios mecanismos tudo montado moçada cárter pronto para ir para o lugar ó é tudo montado mas dá uma olhada que beleza aí ó bom então agora já vamos começar a instalação do motor moçada e esse caminhonete iniciou a nossa série de sucesso preço de motores moçada olha aí e essa série foi tanto sucesso que os dois vídeos mais vistos do BDM é dessa série o vídeo dado o preço do motor da Hilux e o da motor da Maroc são os vistos os vídeos mais vistos da história do BDM e tudo começou com a Mitsubishi Triton que fundiu o motor então moçada tá aqui pronto o motor já vamos começar a fazer a instalação agora no cofre no veículo na caminhonete beleza moçada é é isso aí BDM no ar e bicada no like a instalação do motor na Triton 2018 moçada do BDM ao bichão aí no cofre já assentado nos coxins olha que beleza aí já tá conectado ao câmbio e é isso aí moçada do BDM muito top e aí a gente aproveitou já descarbonizou tá vendo aí ó como ficou limpinho a admissão não mostrei antes de montar mas sabe correria moçada essa semana foi uma correria daquelas moçada olha e aí ó e o motor já tá no lugar instalado e afrentona da vida da máquina aí moçada então lá caminhando a a instalação do motor da Triton que está sendo feita substituição do motor porque o orçamento deu apenas setenta mil reais para fazer o motor da Triton moçada é isso aí a moçada do BDM olha aqui a Triton que fez a troca do motor moçada pronto motor devidamente instalado cofre do motor limpo você já conhece nosso protocolo de quando a gente vai mexer com o motor devidamente instalado limpo está colocado aqui o todos os acessórios escapamento turbina mangueiras dutos e agora a gente vai fazer o que aquilo que vocês estão esperando da partida recapitulando moçada esse motor foi trocado devido ao orçamento para a sua retífica para fazer o motor ficou na casa de setenta mil reais portanto o dono providenciou um motor novo ou melhor semi novo vai lá Vestteg dá um acelerado é muita melodia aí moçada escutaram o barulho do motor eu não falei nada durante a partida durante o melhor funcionamento é o melhor para que a gente possa ouvir o funcionamento dele certinho como que tá esse motor semi novo a gente já fez a descarbonização dele vocês viram como que estava carbonizado a gente descarbonizou ele e já fizemos toda essa parte de manutenção do motor moçada olha o novo esse óleo vou falar para o cliente trocar com mil quilômetros certo e vamos armonetar esse carro agora agora moçada então essa é a Triton que iniciou a série valores de peças e retífica e mão de obra de motores moçada essa dona aqui ó essa sim precisou trocar moçada ainda hoje tem gente falando como é que eu condeno um cabeçote que eu lembrei aqui do cabanete acredita nisso eu falo é comparativo é comparativo o povo tá mas tá bom é isso aí moçada daqui a pouco a gente finaliza e finaliza esta triton moçada do pdm completando o serviço da triton moçada que trocou o motor vamos trocar o óleo do câmbio automático dela dá uma olhada aí no câmbio no óleo que sai do câmbio moçada olha aí olha como que tá queimado em eu falei que ela tem quantos quilômetros qual que é o km dela 68 68 moçada olha esse óleo aí com 68 mil quilômetros rodado olha como que tá queimado o óleo e esse é o famoso carro que andou na na bagaceira moçada e eu tô olhando o campo da triton moçada é muito semelhante ao campo da rai lux muito semelhante ó a caixa preta da triton aí de mas Godoy hoje eu tô lembrando de você na hora de Godoy como é que é aquele negócio falou lá a caminhonete Nutella tem até caixa preta como é que o que é que é que eu dou e me explica aí divas é ele me explica aí fala para mim divas não esquece não você falou divas mostra e olha aí moçada que ele falou que é a caixa preta e essa caixa preta aqui da triton que você me diz de mas eu dou ai meu amigo de mas eu dói aí ó e eu não gostar dó o óleo que você vai vai a gente vai tirar todo óleo vai ficar só um fiozinho pingando e ainda assim vai ficar olha no carro daqui a pouco a gente mostra beleza deixa eu mostrar para o Godoy o Dimas Godoy que é uma ralho uma triton se não ele vai falar que é uma uma rai lux para fazer uma rai lux ela ó é o que é que você me diz em 30 ontem caixa preta e ele vai ver olá moçada começar a troca protocolo ag auto mecânica de fluido de câmbio automático e moçada do pdf eu queria ver a cara do Dimas quando ele descobriu que a Triton 2018 também tinha caixa preta, eu fiquei quietinho, só esperando a hora de mostrar essa aqui pra ele, que ele falou que é um caminhonete de Nutella, que tem caixa preta, e agora Dimas? É Nutella Triton também, hã? Não sei. E aí E aí E aí E aí E aí moçada olha a quantidade de óleo que fica dentro do cárter olha aí a quantidade vocês viram ele deixou aquele fio e deixou o carro escorrer até ficar só um fio certo olha aqui ó olha a quantidade de óleo que vai descer desse cárter moçada olha aí e como vai se trocar e olha a cor desse óleo você não consegue sentir o cheiro pelo vídeo você sabe o YouTube um dia consegue colocar aroma pelo vídeo mas o cheiro de queimado nesse câmbio tá muito forte moçada eu vou dizer para você é o seguinte eu tô apostando aqui com o flash neg que é da Hilux esse câmera em flash neg é o mesmo da Hilux não é não flash neg da Hilux 2016 de antes é o flash neg moçada é o mito macho bem da Austin olha a quantidade de sujeira no ímã olha aí esse aqui você sabe que é o que tem pegar mais ó e olha o que que ele malha aí moçada e tem que trocar junto do cárter até troca protocolar eu vou falar moçada aqui vou vou bater duro em cima já falei para vocês junto do cárter nova ímãs lavados cárter higienizado e tirar todo esse essa sujeira que fica no sistema moçada e vocês viram um vídeo de sábado que o Zé baixinho falou que a limalha faz o atrito dos vários discos segurar aí moçada ó é o câmbio da Hilux é redimãs habito me está usando o campo da Hilux é o mesmo filtro e tudo beleza moçada vamos trocar o filtro agora e lavar os ímãs e vamos fazer a diária daqui a pouco moçada deixa Alex trazer o cárter que a gente já vai acompanhar como é que você tá para vocês verem o antes e o depois do cárter e enquanto isso na sala de justiça a moçada ao flash neg na sala de justiça olha aí dando um talento no cárter da triton e eu só dessa troca protocolar da águia aqui eu vi um monte de gente criticando e falando uma forma de coisa mas igual um amigo meu falou bola para frente isso aí vai ser normal eu falei uma troca como essa moçada como eu já falei para vocês não dá problema pode ficar tranquilo não é arrogância Deus me defenda esse arrogante ou seu gosto não é uma questão profissional mesmo um protocolo Alex aproveitou aqui para dar aquele talento no cárter ó aqui na sala de justiça e enquanto isso na sala de justiça hoje tá mais civilizada a sala de justiça hoje deram organizadinha e aí você dá pinta obviamente deixe secando aí né moçada não vou botar em seguida no carro enquanto isso vai tocando filtro vai limpando ali alojamento da junta preparando o carro para receber o carro de novo seu flash neg moçada o macho meio da águia e aí e aí e aí e aí e aí e aí moçada vocês viram a quantidade de óleo que tinha estava preso aqui acima do filtro e olha a quantidade que vai derramar olha a quantidade que tem dentro do filtro ainda ó viu a quantidade dentro do filtro e a quantidade que estava presa aqui no alojamento olha ele encaixa ali ó nesse compartimento ali olha a quantidade que desceu moçada então moçada troca protocolar filtros troca de filtro limpeza de ímãs e de álice do câmbio não eu eu faz assim que vai tranquilo beleza então a triton aqui moçada tá dando uma geralzaça aí na parte de transmissão motor novo motor semi novo né motor trocado e agora tocando o óleo do câmbio moçada e moçada eu tô pensando aqui em e o Dimas moçada e o Dimas e o Dimas que chamou falou que a Hilux era Nutella com caixa preta hein fala que o Dimas agora a diva veio Hello darkness my old friend E aí 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 Cártel do câmbio da L200 Triton 2018 Devidamente higienizado, limpo, assepsia completa para voltar para o câmbio moçada Perceba os ímãs, como estão limpos Olha o interior do cárter, totalmente livre daquele óleo contaminado, sujo, queimado E a parte externa, como vocês acompanharam o Flash Neg Uma pintura padrão, protocolo Águia Auto Mecânica Moçada, dá uma olhada aí, para que o carro fique 100% moçada Olha aí, muito bem Agora é só voltar o cárter para o câmbio moçada, porque o filtro já foi devidamente trocado Como vocês acompanharam, está aí o filtro, novo no lugar, no local, no seu devido alojamento E o câmbio agora vai para receber o cárter e depois a primeira abastecida de óleo moçada Depois da primeira abastecida, a gente coloca, começa a diálise, beleza? Em média, 4 a 5 litros essa primeira abastecida Depois vai passo a passo, tirando mais ou menos de 2 de 2 litros Até que saia limpinho lá no retorno Aí moçada do BDM Estou aqui dentro da Triton, dando partida Para o Alex fazer a diálise, certo? Acabou agora a diálise, então Não mostrei a diálise desse carro, porque está todo mundo ocupado E eu tinha que ficar aqui, dando a partida Mas já foi feito a troca, terminou a diálise Filtro no lugar Cártel limpo Agora vai fazer o nível do câmbio, beleza moçada? Filtro novo Agora vamos pôr no nível É isso aí Muito bem moçada do BDM Agora eu estou aqui Na Triton Essa Triton aqui é modelo de trabalho, moçada Não tem as perfumarias, certo? E agora eu vou fazer as trocas de marcha Pizar no freio O câmbio está trocado Agora vamos fazer a troca de marcha Deixar em alguns segundos Todas as Todas as marchas Para que haja Para que haja a lubrificação do sistema total, moçada Agora a gente vai colocando em todas as posições Você coloca Você sente o carro dando aquele Tranco normal, né? Que está engatando a marcha Então você deixa esse tranco parar Parou Coloca ré Ó Você sente o câmbio Você sente o carro se movimentando E aí você Quando parar Você vai Tira aqui E aí Coloca no P Deixa alguns Deixa por alguns Minutos Alguns segundos Aliás Alguns segundos Podem ser um minuto Mas alguns minutos Não podem ser um segundo E aí a gente coloca aqui O que que é? O que que é? Não, olha aqui não Então, moçada Você deixa Coloca a alavanca em todas as posições Certo? Coloca em todas as posições E vai Até Recebi uma ligação agora aqui Mas eu vou retornar já já E aí moçada Você deixa agora no P Deixa no P Pra esquentar Beleza? Deixa no P Pra esquentar Ou melhor Pra chegar numa temperatura De trabalho Esquentar não, né moçada? Vamos falar de forma Técnica e profissional Chegar na temperatura De trabalho E aí Vê ver o nível Tá trocado E aí 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 moçada do PTM tô realizando RTC dessa Triton 18 que trocou o motor moçada relatório técnico de campo da Águia Automecânica e depois eu tô testando aqui ó motor instalou o motor para ele ou escutando o barulho do motor fazendo um monitoramento sonoro e o de temperatura e claro de funcionamento né moçada o carro tá andando muito bem e também o do câmbio moçada falando tô testando aqui o campo está se comportando bem como deve se comportar da maneira que ele foi projetado aí afinal de contas vocês viram como é que estava o óleo desse câmbio do sábado eu comentei com vocês como estou falando eu vou trabalhar duro moçada bater duro em cima dessa troca de óleo de câmbio automático aí para desmistificar isso da cultura automotiva moçada óleo de câmbio automático é para cinquenta mil quilômetros eu assisti um vídeo de um senhor aí um senhor já das antigas aí repórter automotivo ele falou que pode andar um milhão de quilômetros com óleo do câmbio e realmente você vê que são pessoas que nunca chegaram nunca participaram de um ambiente de oficina eu diria ou se nunca participaram faz muito tempo que não participam certo nunca uma palavra muito forte né eu vou dizer que faz tempo que não participam de um chão de oficina para falar isso o dia que eu tirar um cão óleo de câmbio automático 50 60 70 80 mil e esse óleo estiver bem próximo a aparência e o cheiro de quando foi adicionado eu acredito que ele é vitalício mas enquanto tirar um óleo que nem essa da triton aqui com 68 mil e o pode estar totalmente é totalmente igual a palavra que a gente usa para não falar podre totalmente deteriorado aí eu não acredito nessa long life óleo de câmbio vitalício e falando das dúvidas dos internautas dos inscritos do bdm muita gente me pergunta se neto mas eu olho do conversor de torque eu pergunto o conversor de torque ele tem um sistema de lubrificação independente do câmbio ou ele está acoplado junto com o câmbio ou seja o sistema de lubrificação de conversor de torque é o mesmo do câmbio automático ou tem um ele tem um reservatório separado ele tem uma bomba como funciona é a pergunta que eu não faço a resposta amostrada não o conversor de torque não possui um sistema de lubrificação independente é o mesmo do câmbio inclusive a bomba do câmbio tá dentro do consultor ou seja quando você faz aquela troca por diálise lá no retorno no último estágio do circuito do óleo até que ele volte para o o câmbio que o câmbio faz um circuito de óleo e vai lá no radiador lá no radiador você solta e após ele passar pelo radiador de óleo viu moçada você tem que tirar as duas mangueiras no radiador de óleo certo lá no radiador lá no radiador aí que você tem que fazer você tem que tirar a mangueira que tá fria você vai no lado tá quente é o retorno também do câmbio a outra mangueira tá fria essa é a mangueira que já passou pelo radiador e já tá voltando para o câmbio é aí que você solta para começar a diálise nesse ponto que você começa a diálise do câmbio e esse circuito ele volta lá para o câmbio volta para o eixo começa pelo eixo pelo conversor e faz todo o circuito do câmbio todo o circuito ou seja troca também o consultor de toque o consultor não possui um sistema independente passada beleza podem ficar tranquilos eu não tenho que ver algumas perguntas aí que ultimamente tá aparecendo os haters acho que o Zé baixinho tá mandando os robôs dele o Zé baixinho tá mandando a milícia dele aí do BDE você fazendo as perguntas que a gente não sabe se é com deboche né porque a escrita você não sabe o sentimento da pessoa tem uns que você vê que é deboche outras nem tanto é mais difícil da gente analisar qual era a atenção da 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 pessoa a intenção da pessoa ao escrever aquele comentário mas enfim eu quero dizer com tudo isso é que o comissão de toque moçada respeitando partindo do princípio que é aquele princípio da natureza né sabe aquela história do do monge que salvou um escorpião escorpião de uma chama tava passando assim tinha uma chama perto do escorpião ele foi lá e tirou o escorpião da chama quando ele acabou de tirar o escorpião da chama o escorpião foi e ferrou ele aí viu a pessoa que tava perto dele você viu aí como aquele ingrato você salvou ele ele te machucou aí fosse pois é essa a natureza dele a minha natureza é ajudá-lo bom então a gente não pode a sua natureza não pode ser comprometido pela da outra pessoa então vou partir do princípio que a pergunta era legítima do comissão de torque e vou respondê-la aqui aproveitando esse exemplo realmente o comissão de torque faz parte do circuito do câmbio ou seja não vai não precisa trocar do comissão de toque você quando troca do câmbio já troca do comissão de toque beleza moçada então é isso aí vamos terminar aqui o rtc vamos retornar para a oficina e aí a gente termina o vídeo combinado vamos lá então bora lá dá uma bicada nesse like aí um vídeo de motor de tritonco troca de câmbio vale uma bicada e aí moçada do ptm e do caminhão passando aí eu parei aqui vou só para mostrar para vocês ó parei aqui para dar uma olhada no motor se tá tudo bem não tá vazando tá nada certo e aí você vai mostrar para vocês aqui o milho tá no ponto de colheita seco não sei se vocês conhecem essas particularidades do agronegócio quando ele chega nesse ponto aí que ele é colhido aí a partir daí faz as beneficia ele para os produtos derivados dele óleo ração farinha fubá cuscuz e tudo mais muito bem moçada aqui ó tô dando aquela olhada que a gente faz quando dá uma roda com carro não fui até santa carme hoje eu voltei de um pouco antes já sei já esse carro já andou lá na cidade ainda preciso fazer mais algumas coisas nele para terminar lavar balancear alinhar enfim mas tá aqui moçada aqui ó botou tranquilo tranquilo sereno tá favorável bom e agradável beleza moçada então isso aí eu preparei na estrada aqui para fazer um cenário diferente ó olha que beleza você sabe cenário rodoviário aí já começou aqui já colheu um talhão como chama aqui ó esse talhão aí já foi a gente tá tudo deitado aí tá mas já colheu aqui depois começa colher o outro lado lá então é isso moçada eu esqueci de pôr boné ó meu cabelo tá tudo esse desgrenhudo aí ó mas tem bem que o BDM é canal de mecânica né canal de moda né moçada nem de corte de cabelo bora lá então moçada tamo junto Mitsubishi Triton 2.8 aliás moçada 2018 a troca do motor finalizada moçada olha aí o carro tá lavado alinhado balanceado pronto para entregar para o cliente moçada que beleza hein olha aí para alegria dos tritonzeiros Mitsubishi Triton moçada é isso aí ó moçada da águia 4x4 gostaram desse vídeo ficou legal não ficou bom demais recapitulando novamente que é sempre bom falar esse carro chegou para fazer o motor só que após desmontagem fizemos orçamento das peças que precisavam ficou no valor de 70 mil reais a gente optou pela troca do motor a partir desse orçamento a gente fez um comparativo com todas as caminhões de 2018 trocando as mesmas peças dessa triton ou seja os orçamentos que se seguiram não necessariamente precisavam trocar essas peças beleza moçada e isso gerou a série mais famosa do nosso canal canal da águia auto mecânica que é esse essa playlist aqui ó clica na playlist e você vai ver comparativo das seis dos motores das seis principais caminhões 2018 que são vendidos no brasil beleza moçada então é isso aí e antes de encerrar vamos este vídeo top com o serviço top gun vai mensagem cheia de charme das gêmeas Laura você já viu o canal do tio neto sim Luiz é muito legal e gente não aproveita deixar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho e aí a águia auto mecânica 4x4 ou águia 4x4 a do mecânica respeito com você respeito com sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e aí